Obrigado 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 Animal de sangue quente Atacado a sangue frio Só pra ver sangue jorrar Nem um pouco de pesar De pavor Nem um cabra me implora Por favor Nem um corpo a estribuchar Ao tremor das minhas mãos Nem uma marca de horror No chão do meu coração Só as pegadas do amor Mãe 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 Tchau!